O que é que está aqui? Aqui. Vamos ver aqui. Mais um... Vamos lá, vamos lá. Já tá? Em 1990, há certos desenhos que aparecem muito simples, como estes, onde as formas são muito relevantes no vazio de fundo. Esta forma dos triângulos invertidos que dá a loja de areia ou ampulheta... Umas vezes é osso, não é? Outras vezes é clépsida. E que tem claramente com a morte. Mas claramente. Diz Maria Filomena Mulder. Eu acho que há ali uma jubilação muito grande também. Até no uso daqueles ocres que estão perto da cor do sangue, que são... podem ser até um bocadinho embriagantes. Tempo e morte. Mas tempo... Esquecimento. Esquecimento. Há aqui usura, há aqui cansaço. Este centro do mundo, este coração do mundo... que daqui é a morte, daqui é a morte mesmo. Os vasos, as urnas, começam a ser recorrentes. E temos toda uma série de desenhos à volta de uma forma central, ou uma proliferação de formas, não tanto, mas conjuntos, como aqui. E é para se ler assim. Ele diz ler em relação aos desenhos, assim, da esquerda para a direita, que é como foram expostos estes em Sraubres. Estes aqui são mesmo forma central, que cada vez estava-me a interessar mais em definir para apoiar um tratamento completamente diferenciado em várias áreas e pequenas, ou um tratamento à volta da forma, sem ter tanto interesse em haver uma forma central, que é sempre um problema, que se põe na pintura ocidental, a forma central e o apanhar do espaço de uma maneira completa. Também há qualquer coisa de plenitude que tenha a ver com esta cor, mas é uma plenitude, é um pouco assustador, não é? Há talvez qualquer coisa próxima de alguma sabedoria, não há segurança. Há qualquer coisa próxima de alguma sabedoria que tenha a ver com aceitação, mas tem a ver também com uma... As formas já não entram na metamorfose. A metamorfose é mais íntima, não é? A metamorfose é mais íntima, não é? Há esta ardor aqui, esta vertigem da escrita aqui, da sobreposição e do apagamento. Acho que aqui está uma ameaça de risco, não está? Está... Há qualquer coisa que se viu, e cuja comunicação já não pode ser feita através do tesouro da infância, não achas? Esta frase é o epitáfio, não é? Do Paul Klee. Sim. E o epitáfio é a descida e a subida, acho eu. E a aceitação de que há um momento em que... em que a restituição não é possível, em que separou o movimento. Porque tem a ver com o regresso, tem a ver com o para cá e o para lá, tem a ver com a consciência de não poder ser captado, de mergulhar no poço e depois subir. Não pode ficar lá. Aquilo que se pode chamar, a expressão não é minha, de um ator que eu muito admiro, que é o Giorgio Colli, que é o Poço da Vida. Ele diz que o artista tem de fazer um movimento que é inverter a pegada do tempo, sair do presente e recuar. Iras a recuas, estás a ver? Iras a recuas até um ponto perigoso. Eu acho que no António há muito isso. Nunca tinha pensado. Há muito, observável quase, esse regresso, percebes? Aparecem as tais palavras alemãs do epitáfio, que foi escrito pelo próprio Colli. E sabemos que o epitáfio é uma inscrição funerária e isso dá um alcance muito diferente, se não soubermos o que é. E em muitos deles vimos umas letras desgarradas. Estás a ver, ele tem aqui Fergangen, que tem a ver com o passado.